E aí o podcast de vocês chama Pizza com Grafite, certo? Vocês estão aqui, a pizza chega que hora? Vai ilustrar melhor o papo. Daí tem que chamar o Ronald, o nosso parceiro lá. É nosso parceiro, muito legal isso. Ah, daí Bolívia, o que tá fazendo merda, caralho? Foi muito engraçado porque quando o Ronda fez o convite, aí a gente, ah, vamos pra cima, vamos ver. É, a gente decidiu, vamos fazer, vamos. Precisa de um nome. E aí vocês... Aí ele já veio com esse negócio de comida, né? Ah, gordinho. Eu não vou ficar lá na mesa sem comer nada. Aí vocês foram atrás de um apoiador pro podcast de vocês, é isso? Não, então, quando a gente criou o nome e decidiu pelo pizza, aí a gente, né? Não, certo, vambora. Tem tudo a ver, né? A pizza é urbana, né? Tem tudo isso. E tudo se resolve em pizza, né? Igual aqui, a gente tava falando, pode chamar uma pizza. Então, o que que a gente pensou ali na aula? Pô, pizza com grafite. Aí ele já, como ele é designer, já criou toda a situação, adesivo, né? E as imagens. E chamamos o primeiro convidado, né? Que foi um amigo, mais amigo dele, que é o Truff, um artista hoje aí. E, cara, o primeiro, esses dias eu até tava assistindo, cara, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, como eu evoluí. É, vai evoluindo, né? Nossa, eu tava muito duro, tava parecendo um cone, sabe? Ali parado e escutando a conversa dos caras. Então, foi um gelo mesmo, assim. E a pizza, no primeiro dia, não tinha pizza. É, a gente começou com a pizza sem a pizza. Pizza com grafite, sem pizza. Pizza com grafite, os caras comendo guioza, tá ligado? A gente já tava mudando, fandangos com grafite. Fofura com grafite, que legal. Fofura com grafite. Puta nome. Puta nome bom, né? Ah, vocês perderam aí. Aí caiu, pode registrar. Faz um outro programa. Vamos fazer outro modelo aqui, ó. Fofura com grafite, entendeu? Foi uma situação muito legal, porque aí o Abner foi o cara que tava no dia, né? Que administrou tudo ali. E aí a gente chamou a pizzaria pra entregar. Mas o Truff, ele tinha feito uma obra pra essa pizzaria, que é a Radiola. E quando ele postou que ele estava num podcast, essa Radiola veio atrás da gente. Então foi a pizzaria que veio atrás de vocês? Foi, a pizzaria já veio. Falou, pô, nome legal do podcast, o que dá pra gente fazer? Daí o Honda já negociou ali e veio uma... Falou, meu, a gente não tem pizza. É, acho que... Porque tá começo, começo de tudo, cara. Não tem pizza, vocês têm pizza? Não, é. Os caras são de São Caetano, meu. Caraca, e vem... Pizza vem de lá. É um rolê, então a gente, opa, conseguimos a pizza. O motoqueiro volta fazendo Uber, né? Cara, ele já faz, ele passa na 25, tá falando... Volta carregando qualquer coisa pra não abrir lata, tá ligado? Então foi mó loucura, assim. E a gente, pô, conseguimos a pizza. Bacana. Então o nome a gente não muda, vamos deixar no... E aí tá indo, cara, tá fluindo, graças a Deus. Vocês já receberam quantos... Um cheiro de quantos artistas ali no programa de vocês? 17, né? Já estamos no 17 já. Caraca, bicho. É todo salvo. É semanal? É. Semanal, Aba. Todo salvo da gravação, né? Vocês fazem a gravação? E solta na terça. E aí o convidado, ele faz uma arte aqui na casa. É isso que também é a maluquice. O cara, ele vem ser entrevistado e aí ele deixa uma arte aqui no estúdio. É, pra quem não conhece o estúdio aqui, é um... Cara, assim, dá pra dizer que é o museu já, né? Sim, sim, com certeza. Vou falar, tá cada vez melhor. Tá lindo, velho. Assim, tá animal. Assim, eu vim aqui pra visitar quando tinha... Acho que não tinha nenhum grafite ainda. Né? Não tinha nada ainda. A gente começou em julho. Vocês estavam começando a grafitar aqui a sala. A gente gravava lá no outro estúdio, né? A gente entrou no... Na voz de conteúdo... É, porque quando a gente entrou não tinha essa sala. A gente entrou nessa pirâmide do Gustavo aí em janeiro. E aí a gente veio vindo com ele e falou, cara, vai estrear uma ali e eu quero em julho vocês lá estreando já direto na sala grafite. A gente chegou a gravar lá na grafite. A gente foi os primeiros a gravar nessa sala, se não fomos os primeiros. Tinha cheiro de tinta, inclusive. Acho que foi no dia que inaugurou mesmo, que abriu, tanto que era famoso... Quando a gente entrou só tinha mato, né? É. E aí, cara, só tá ficando mais bonito, cara. Assim, tá animal, assim. Tá... Eu sei que boa parte do trampo é de vocês, né? Então, assim, parabéns primeiro. Que puta que pariu. Tá bonitasso. É, ele tem essa liberdade, né? O Gustavo dá essa liberdade pra gente. Ele tem umas ideias loucas, né? Mas aí a gente dá... Hoje eu consigo... Consegue mais. Eu consigo peneirar. Não dá. Você ouve o Gustavo, você fica 15 horas preso numa sala. Você tá me entendendo? E aí, ali na sala, vocês têm a parede do fundo, que é a parede de vocês, né? Que feliz. Que vocês trocam o grafite de tempos em tempos, não é? É, o legal da sala urbana é que a gente vai trocando ela. Então, a gente tem essa... A gente tem, acho que, uns quatro cenários diferentes dela, que a gente tem muitos problemas gravados lá. Porque essa parte do convidado, que é a rosa hoje, então ela vai ser agora, todo mês, uma cor, né? A gente vai seguir o calendário lá. Então, mês que vem é azul, né? Novembro azul. Novembro azul. E vermelho, que é dezembro, que é da AIDS. Ah, é? Não sabia. Pensei que era do Natal. Olha que besta. A Coca-Cola também. A gente já tem essas cores, né? Tem meses que tem duas cores. Então, a gente vai fazer um trabalho ali. É animal, velho. Que da hora, né? A gente vai tirar mais o desenho e deixar um abstrato ali. Acho que fica mais bonito. E o legal que você falou que isso aqui está virando praticamente um museu. E é verdade. Porque se você tem uma ideia, por exemplo, na sexta-feira, né? Que teve o grafite aqui, veio o Tinho. O Tinho é um grafiteiro, assim, de 88. 86. 86. Que está até hoje no grafite. Ele fez um grafite lá, uma boneca de pano ali na frente. E animal. Que no dia seguinte ele já foi para Paris. Que ele vai fazer uma obra, um... Lateral de um prédio. Lateral de um prédio em Paris. Então, às vezes as pessoas, elas passam por aqui e não tem a noção... Não tem a noção. Do tamanho da obra que tem aqui dentro. Não, é assim, o valor dessas coisas aqui, né? Os três aqui na frente, que é o coelho. O X guixi, né? Que é um peixe. E agora a boneca de pano que é o Tinho. Se você for ver valores... São artistas, assim... É absurdo, cara. É absurdo. Não dá nem para mensurar. Não dá, não dá. Então é isso que é legal do grafite, sabe? A gente consegue trazer gente, pessoas assim, de artistas que vai para fora fazer coisas... Eu quero muito...